No Saber Direito desta semana, o professor Rejai do Santos Pires traz o curso de Direito Tributário e suas inovações. Durante as cinco aulas, ele aborda temas como a tributação do influenciador digital e das plataformas digitais. Também são abordados aspectos relacionados à energia fotovoltaica, aos jogos eletrônicos e aos tokens não fungíveis, ou simplesmente, NFTs, que são certificados de propriedades virtuais, criptografados e exclusivos. A aula 5 começa agora! Olá, eu sou o Rejai Pires, especialista em Direito Tributário. E nesta semana a gente teve o prazer de conversar sobre todas as inovações do Direito Tributário. Ou pelo menos a maior parte deles. Essa semana foi uma semana onde traçamos um pouco sobre a tributação dos influenciadores digitais. Traçamos sobre a responsabilidade das Macplays, aquelas plataformas digitais. Falamos um pouco também sobre a forma de tributação ou a extrafiscalidade atinente às células fotovoltaicas de energia solar. Na nossa quarta aula, a gente traçou um pouquinho sobre os consoles e jogos eletrônicos, a sua tributação, como a sua tributação ou a sua extrafiscalidade deve ser aplicada como meio de garantir uma cidadania. E hoje a gente vai falar sobre um tema também muito interessante, que são as tributações atinentes aos NFTs, os tokens não fungíveis. E essa tributação, ela às vezes pode parecer um pouco diferente, porque a gente tem que traçar primeiro o conceito do que é uma NFT, o que é um token não fungível, qual é a sua natureza jurídica. É sobre isso um pouco que a gente vai falar na aula de hoje. Bem, primeira coisa que a gente tem que entender, que a tributação de uma atividade fiscal, quando a gente trata de rendimento, é uma atividade que é bem complexa e que traz ali alguns questionamentos. O principal questionamento que a gente traz é o conceito de renda. É um conceito que, por vezes, a gente teve ali algumas indefinições. Se a gente for pegar do ponto de vista puramente legalista, a gente tinha que a renda era o que a lei dispuser como sendo renda. Já depois a gente teve uma evolução no conceito de renda como produto, que a renda, ela seria uma atividade, ou um fluxo de riqueza. E esse fluxo de riqueza, ele poderia perdurar por um certo período, sem prejuízo da sua fonte de produção. Já outros entendem a renda como, basicamente, uma riqueza nova, que é acrescida ao seu patrimônio. Este, inclusive, é um entendimento que é vigorante hoje perante o Supremo Tribunal. A gente tem ali alguns outros doutrinadores, a exemplo do Ricardo Torres, que trazem outros conceitos. Mas o predominante mesmo, hoje, na visão do STF, é que renda é sempre um ganho ou um acréscimo do seu patrimônio. Isso é o ponto de consenso. Então, toda vez que existe um acréscimo ou um ganho no seu patrimônio, a gente está tratando sobre renda. Esse é o conceito mais amplo. E por que a gente precisa falar sobre esse conceito mais amplo? Bem, a gente precisa falar sobre esse conceito mais amplo para a gente tentar entender um pouquinho sobre o que é a NFT. Qual é a natureza jurídica da NFT? Se a gente for analisar o token, por assim dizer, a gente tem que ir lá na ISO 227-39 de 2020, que fala que token é um ativo digital que representa um conjunto de direitos. é um ativo digital que representa um conjunto de direitos. só que nesse conceito, a gente tem ali uma variedade de situações. Pois perante esse conceito de token, a gente teria a figura da fungibilidade. O que é essa fungibilidade? Fungibilidade é a capacidade de trocar um determinado produto por uma outra situação de outra espécie, por um valor agregado. Esse é o conceito de fungibilidade. E esse é o conceito clássico sobre o que é um token. Tá, então a gente sabe o que é um token. E a gente sabe que, em tese, esse token representa um ativo. Até porque, segundo Carvalho Undré, a Dayana Carvalho Undré, ela fala que as NFTs são uma espécie de criptoativos. E que esses criptoativos, às vezes eles são entendidos como uma moeda e outras vezes eles são entendidos como um ativo. Ou seja, volta e meia, eles têm a natureza de ter a sua fungibilidade modificada por intermédio de uma moeda, ou seja, de um ganho capital de modificação e outras vezes ele é só entendido como de fato não sendo uma moeda. Para a Receita Federal, os criptoativos não são considerados moedas de uso legal ou ativos imobiliários, uma vez que não existe um órgão responsável que possa se responsabilizar pela emissão dessa suposta moeda ou desse ativo. Esse criptoativo não tem um lastro. Por ele não ter esse ladro, alastro, perante a Receita Federal existe um entendimento que não estamos diante de uma moeda. Não estamos diante, portanto, de um bem fungível que pode ser, portanto, trocado. O criptoativo, então, da qual é gênero e os NFTs seriam espécie, para a Receita Federal, eles não podem ser cotados oficialmente. Mas essa é uma visão que merece, talvez, ter algum tipo de reparo. Isso porque, apesar da Receita Federal não entender os criptoativos como moeda, a Comissão de Valores Imobiliários, também não entender como sendo moeda, a Comissão de Valores Imobiliários entende, sim, os criptoativos como ativo de volatilidade, ou seja, com volância, com característica de preço. Não é uma moeda, mas é um ativo com características de preço, com modificação de preço, que podem ser modificados de acordo com a sua valorização ou com a sua função. Ou seja, a elas é atribuído um valor. Se a elas é atribuído um valor, então, pela visão da Comissão de Valores Imobiliários, os criptoativos, embora não fossem moedas, eles podem ser considerados um ativo. Essa é a visão que prevalece perante a Comissão de Valores Imobiliários do Brasil. Tá, mas então se o criptoativo perante a receita não é uma moeda e não é um ativo imobiliário, perante a Comissão de Valores Imobiliários é um ativo, mas também não pode ser uma moeda, como é que a gente pode classificar, então, os criptoativos? Como é que o criptoativo, então, pode ser entendido dentro dessa nomenclatura e dessa abrangência que o é? Porque a gente está diante de um cenário onde os criptoativos, hoje, não só em universos virtuais de metaverso ou outras situações, mas hoje, os criptoativos representam, portanto, um valor de modificação, um valor de escâmbio, um valor onde existe, efetivamente, uma modificação patrimonial, ou seja, aonde acontece um acréscimo patrimonial, uma modificação da situação inicial para a iniciação final de patrimônio. Portanto, do ponto de vista tributário, embora a Receita Federal não se classifique como um ativo imobiliário, também não se classifique como uma moeda, por não ter lastro para o fazê-lo, os criptoativos, hoje, são entendidos como um acréscimo patrimonial, ou seja, como renda, pela definição que a gente já viu inicialmente do STF. Então, por essa definição, embora não sejam moedas, embora não sejam ativos, eles são verdadeiramente, eles representam verdadeiramente renda. Este é o entendimento que temos em vigor atualmente sobre os criptoativos. Como a gente já bem disse, o token, de modo geral, é um ativo digital, que representa um conjunto de direitos. só que a gente tem que entender que para a gente poder acessar esses créditos ou bens ou serviços propriamente ditos, é necessária a utilização de uma plataforma, de um curso, de um acesso, por assim dizer. Temos que ter um acesso para adentrar a esses direitos do token. Então, a gente não tem um lastro financeiro como a gente está habitualmente programado a utilizar. Então, diferente de outros tipos de renda e até de moeda e até de ativo, onde a gente tem uma fungibilidade mais acentuada, quando a gente está falando de token, de modo geral, esses tokens, de modo geral, eles não têm a mesma fungibilidade de outros tipos de ativo. Isso é uma situação específica. Mas a gente ainda tem uma outra situação, que é a situação dos tokens não fungíveis, que é o objeto aqui da nossa aula. O que são esses tokens não fungíveis? Como é que pode um ativo digital não representar um conjunto de direitos? Ou será que representa? Como é que funciona isso? O que é o NFT? Então, vamos lá. Para a gente tentar entender o que é o NFT, a gente tem que entender que o NFT como um ente pode ser compreendido basicamente como um direito ou como um ativo em meio virtual que não pode ser substituído por outro, que não tem a sua fungibilidade, que não pode ser substituído da mesma forma como uma obra de arte ou um produto raro, também não pode ser substituído. A gente atribui um valor ao quadro da Mona Lisa. A gente atribui o valor à escultura do Michelangelo. Mas se a gente for analisar sistematicamente qual que é o valor a uma obra como essa? Qual que é o valor de um dia cavalcante? Qual que é o valor que a gente atribui a cada uma dessas obras que tem caráter único, personalíssimo e que não podem ser substituídas? A verdade é que as obras de arte, as obras que têm esse caráter raro e personalíssimo, as obras personalíssimas, elas também não têm uma sua fungibilidade descrita de uma maneira tão clara. O conceito de fungibilidade de uma obra de arte é um conceito criado a partir de certos ditames e de certa lógica comercial. Mas, se formos olhar sobre um prisma extensivo, fato incontrovérsio é que nenhuma dessas obras pode ter o seu valor vinculado único e exclusivamente à sua fungibilidade financeira. Ou seja, a diferença entre os NFTs e os tokens é que estamos diante de uma representação de uma obra singular, de uma obra única, de uma obra própria. este é o caráter real das NFTs. se formos analisar, uma NFT produzida para um determinado artista pode ter a mesma natureza jurídica de um Michelangelo, de uma Mona Lisa, de um Jundi Cavalcante. A única diferença está no meio em que ele é produzido. O meio em que é produzido um NFT basicamente é um meio digital. portanto, se formos pensar de maneira clara e objetiva, o NFT nada mais é que um bem físico aonde existe uma fotografia digital de propriedade sobre aquele bem físico que foi produzido na internet. Uma NFT nada mais é do que um registro digitalizado. Um certificado digital de que aquele produto único e especial e personalíssimo tem em sua propriedade determinada pessoa. Nada mais é do que uma propriedade no mundo virtual. Propriedade essa que de nenhuma maneira afeta o mundo real. O mundo por assim dizer analógico muita gente questiona portanto sobre qual que é a verdadeira utilidade da NFT. Mas se a gente for pensar de uma maneira mais extensiva a questão é que o processo de criação do registro não permite uma replicação sobre aquele bem. é como se aquele bem ali produzir tivesse um selo um registro uma matrícula da mesma forma como o imóvel esse selo esse registro essa matrícula gravada neste bem atesta sua criação e a sua propriedade como um token único e exclusivo. portanto diferente de outros tokens os NFTs eles não tem a sua fungibilidade ou seja eles não podem ser substituídos eles não podem ser modificados eles não podem ser suprimidos por uma outra coisa qualquer. por essa lógica portanto devemos pensar o NFT da mesma forma como pensamos uma obra de arte como bem único bem único esse que tem um registro registro digital dada toda essa visão da natureza jurídica é importante que para que seja constituído um bem como a natureza jurídica de um NFT essa versão tem que ser autêntica e original porque representa uma autenticidade uma confiabilidade uma prova da propriedade sobre aquele determinado bem e cada NFT pode ter a sua criação e seu certificado de criação próprio de acordo com a utilidade daquele ativo digital portanto embora em um primeiro momento pareça que o NFT não tem uma natureza jurídica que permita a ele uma modificação ou uma quantificação financeira fato é que quando estamos diante de uma situação onde existe uma comprovação de uma propriedade de um certificado digital feito em caráter exclusivo sobre um ativo digital estamos diante de um NFT e essa NFT pode ter qualquer tipo de conteúdo por exemplo uma música assinada por determinado artista e quem recebe o NFT recebe o primeiro autógrafo digital sobre aquela música ou o registro fotográfico sobre um gol de determinado jogador estamos diante portanto de um bem que de fato representa um ativo como bem disse embora a receita federal ainda não tenha avançado e tenha buscado compreender que criptomoedas representam sim um ativo isso não exclui o fato que de fato tanto as criptomoedas como especificamente a espécie NFT tem um valor de renda pois ele modifica e acrescenta patrimonialmente aquele indivíduo nunca tirando o foco que a característica pautada nas NFTs são que a escassez ou a exclusividade repercute na negociação ajusta o preço e aumenta os ativos uma NFT ela também pode ser descrita como uma experiência ou uma oportunidade um ingresso para um determinado evento uma participação em uma ação na esfera imobiliária como bem relata Alonze Adan Alonze que a venda de partes de construção e aceitação de pagamento de um tipo de moeda chamada Establecon que essa moeda virtual criada para reverter os custos de alta instabilidade dos preços dos criptoativos e que ao fazê-lo ao frazê-lo diminuindo esse custo foi-se criado dois criptoativos explico foi-se criado um criptoativo referente a moeda que denominamos no caso Stablecon e ao mesmo tempo temos a criação de um NFT de uma pesquisa pura e qualificativa específica a determinado indivíduo sobre determinado bem imobiliário fato é que toda riqueza gerada no meio virtual tem sido observada pela receita mas ainda não se tem uma forma clara de tributação em processo diante desse processo de tanta complexidade diante de uma lei específica que tributa os rendimentos adivíduos dos criptoativos o que se tem por enquanto ao físico é a obrigatoriedade de prestar informações de forma que de alguma maneira o físico tente reconhecer os seus rendimentos oferidos de uma atividade em meio virtual portanto é importante que se perceba que a receita hoje não está de maneira nenhuma taxando ou tributando as criptoativos ou as NFTs o que se tem é que do valor de rendimento pela venda virtual dessas NFTs e dessas situações relacionais a criptomoedas a receita obriga que se tenha um registro e que de alguma maneira se tenha ali uma tributação sobre esses rendimentos advindos dessa operação mas essa variação essa modificação ela ainda não está completamente com seu sistema interligado porque embora a receita tenha esse sistema não temos precisamente como validar o saldo positivo em uma carteira digital sendo mais claro no momento em que você vende um criptoativo você tem um rendimento só que esse rendimento ele vai por uma carteira digital essa carteira digital pode ter uma variação ou uma deflação sobre essa carteira digital a obrigatoriedade do estado brasileiro atual é de declarar ao físico sobre isso mas não existe ainda uma sistematização de como é feito para que esse rendimento eventual seja tributado o que se tem é olha se desse criptoativo você tiver uma modificação uma modificação no seu rendimento no mundo analógico ou seja no mundo real sem ser o mundo virtual aí nós temos uma tributação mas se o criptoativo continuar como uma carteira digital no meio digital o rendimento só pode ser tributado se tiver essa conotação de entrar como uma modificação financeira ou seja um acréscimo patrimonial no mundo real até que se tenha essa certeza não temos a possibilidade da tributação de criptoativos e portanto de NFTs portanto perceba as NFTs tem caráter único as NFTs são ativos digitais as NFTs tem o condão de serem especiais as NFTs precisam de ter um registro de autenticidade ou uma matrícula enfim um registro digital mas não temos ainda meios de tributar esses criptoativos e esses NFTs quando o seu rendimento ou seja quando a sua renda quando o seu acréscimo patrimonial dito de outra maneira não acontecer no mundo real enquanto ele permanece em meio digital enquanto ele permanecer em meio digital não temos a possibilidade da sua tributação porque para que ocorra essa possibilidade é necessário que tenhamos um acréscimo no seu patrimônio ou no seu patrimônio real por enquanto nas palavras do professor Tartucci o que temos apenas no e-mail digital é apenas uma permuta uma permuta nada mais é do que dar uma coisa em troca de outra onde existe uma recompensação recíproca o universo dos criptoativos atualmente está nesse universo da permuta e por estar nesse universo da permuta não permite uma plena e completa tributação agora se não temos uma perspectiva atual ou futura de recebimentos financeiros os bens permutados eles convergem em ativos ilíquidos ou seja ativos que não podem ser tributados porque são ilíquidos porque não temos a qualificação de qual seria a liquidez desse ativo embora a receita estivesse sempre esteja sempre ativa em torno disso o que temos em verdade é que enquanto tivermos uma carteira digital os criptoativos e as NFTs elas não representam uma renda ou seja uma crescita patrimonial real por isso a sua tributação tem um meio dificultuoso diferente portanto de um cenário onde a gente tem uma liquidez onde a gente tem uma troca onde a gente tem uma substituição onde a gente tem um negócio jurídico que além de produzir efeitos virtuais em uma carteira digital também o produzam de maneira efetiva a aumentar a sua renda é nesse sentido que embora em um primeiro cenário as NFTs fossem passíveis da criação ou passíveis de criação de riquezas embora exista a possibilidade de auferir ganho o dono projeto de um NFT por ter um caráter dinâmico é quase que inviável a aplicação de uma tributação sem que ocorra uma liquidez patrimonial o que estamos diante portanto é de uma crescita patrimonial virtual que ocorre ocorre portanto a figura da renda mas dada a sua a sua inconstância sua volatilidade o cenário das NFTs e das cripto ativos é um cenário onde não é onde não existe a liquidez atinente para a sua tributação de igual modo por não termos ainda uma legislação própria sobre os criptoativos e as NFTs pelo princípio da legalidade a confecção de renda ou o conceito de renda deve ser modificado ou melhor dizendo atualizado de modo a compreender esse acréscimo patrimonial não real ou seja esse acréscimo patrimonial que não acontece no mundo real só acontece no mundo virtual como devemos atingir esse mundo virtual ao ponto de tributar esse criptoativo é isso que alguns doutrinadores a exemplo de Polenze faz a sua ressalva a falar que de forma genérica e simplista a receita ainda não tem mecanismos próprios para auferir a liquidez das NFTs e portanto embora exista virtualmente um elevado número de valores e pela utilidade com que aqueles ativos se revestem quando não estamos diante de uma modificação ou de uma renda que atinge do ponto de vista operacional o mundo real não temos elementos suficientes para permitir a sua tributação e não existindo elementos suficientes para realizar essa tributação é que diante de todo isso a gente percebe que existe uma nomenclatura própria dentro do direito virtual onde existem valores sendo dissipados acréscimos patrimoniais mas esses acréscimos patrimoniais pela forma e pela sistemática atual do nosso sistema não temos ainda uma sistemática que possa efetivamente traduzisse como renda portanto ainda não tem o caráter de tributação efetivamente descrita diante desse cenário é importante portanto que a gente estipule e trace esses marcos que a gente perceba que a receita federal ainda não trouxe uma definição clara do que ela compreende como sendo as criptomoedas e portanto também não trouxe uma definição clara do que ela compreende como sendo as NFTs portanto embora exista uma obrigatoriedade de registro do acréscimo dos rendimentos com relação a ativos de criptomoedas digitais esse registro deva ser mitigado quando não temos do ponto de vista legal uma definição sobre a real aplicação da tributação atinente a ex ativos digitais quando esses ativos digitais não produzem rendimentos quando não produzem acréscimo patrimonial do ponto de vista do mundo real ou seja quando a gente não tem esse acréscimo patrimonial em um mundo pautável como devemos nos comportar para determinar qual que deva ser a sua tributação se não temos a liquidez necessária para o fazê-lo qual que deve ser o caráter normativo para para que a gente possa de fato estipular isso fato é que da forma como a definição de criptoativa está descrita pela receita federal onde não existe uma clara definição da tributação dos NFTs qualquer tributação nesse sentido se torna uma tributação não pautada na legalidade não pautada na criação de um tributo que tenha fato gerador próprio resumindo os criptoativos podem ser tributados podem as NFTs podem ser tributadas podem desde que a renda o acréscimo patrimonial não ocorra pura e simplesmente em carteiras digitais e líquidas mas que essas carteiras digitais possam ter uma liquidez no momento em que elas têm uma liquidez no momento em que ela tem uma certeza financeira existe um acréscimo patrimonial existe um acréscimo no patrimônio inicial portanto existe a possibilidade da tributação das NFTs nessa semana trouxemos vários aspectos do direito tributário esses vários aspectos do direito tributário tiveram como norte as inovações a qual a sociedade está exigindo uma regulamentação própria o que temos no momento é uma incerteza muito grande e uma certa insegurança jurídica por não termos ou por necessitarmos fazermos interpretações extensivas sobre a legislação que hoje é descrita portanto é importante que a legislação abarque aos aspectos sociais que hoje compõem a sociedade seja na figura dos criptoativos das NFTs seja na tributação das plataformas digitais MacPlays seja na tributação correta por parte do novos das novas formas de trabalho como os streamers como os youtubers como principalmente todos daqueles que podem ser entendidos como pessoas a influenciar socialmente os influencers digitais precisam de uma tributação própria em todos esses setores o que percebemos é que a tributação traz segurança jurídica a todos esses aspectos sociais como também traz uma segurança jurídica também para arrecadação brasileira da mesma forma devemos entender que a forma de aplicação de cidadania não está restrita ao modelo tradicional aplicação de extraterritorialidade aplicação de extra fiscalidade aplicação efetiva de incentivos aos avanços de energia renováveis incentivos ao consumo de jogos eletrônicos são aspectos novos mas que merecem e que pedem por uma regulamentação própria essa foi a nossa semana onde trouxemos várias inovações do direito tributário mas vamos agora responder ao nosso quiz para fixarmos bem o nosso conteúdo assinale a única alternativa que apresenta um tributo de competência estadual e que deve ter sua arrecadação repartida com os municípios letra a imposto sobre propriedade de veículos automotores letra b imposto sobre transmissão causa morte e doação letra c imposto sobre produtos industrializados incluindo NFTs letra d imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza você já sabe a resposta correta muito bem acertou quem colocou o item a imposto sobre propriedade de veículos automotores esse é o único tributo onde a competência estadual tem uma arrecadação repartida com os municípios vamos para a segunda questão nos termos da Constituição Federal de 1988 são impostos de competência da União exceto a operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual intermunicipal e de comunicação ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior b propriedade territorial rural c renda e provento de qualquer natureza d operações de crédito câmbio de seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários já sabe qual que é a resposta correta muito bem acertou quem colocou que as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços interestaduais e intermunicipais e de comunicações ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior Vamos para a nossa terceira questão De acordo com o artigo 4º da instrução normativa da Receita Federal 1234 de 11 de janeiro de 2012 identifique as instituições de que não são retidos os valores correspondentes ao imposto de renda e as contribuições de que trata essa instituição normativa e assinale a alternativa incorreta Item A Pessoas jurídicas distribuidoras de jornais e revistas de forma não exclusiva Item B Partidos políticos Item C Serviços sociais autônomos criados autorizados por lei bem como tokens não fungíveis e criptoativos Letra D Fundações de direito privado e fundações públicas instituídas ou mantidas pelo poder público já sabe qual que é a resposta correta Muito bem acertou quem colocou o item C Serviços sociais autônomos O ISS criados autorizados por lei bem como tokens não fungíveis e criptoativos Bem de acordo com a instrução normativa não está descrito que os serviços sociais autônomos nem de maneira alguma os tokens não fungíveis e criptoativos como imposto que deve ser retido ao imposto de renda Bem essa foi a nossa semana com inovações do direito tributário Eu sou Rejai Pires especialista em direito tributário e foi um prazer estar diante de vocês nessa semana para que a gente possa debater e de alguma maneira modificar a forma como o direito hoje está posto e tentar de alguma maneira trazer uma sensação e principalmente uma modernização sobre esses assuntos para que a gente possa de fato e efetivamente exercer a nossa cidadania e exercer todos aqueles direitos que aqui estão descritos e fundamentalmente são traçados na nossa constituição como sendo direitos fundamentais Foi um prazer Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail pra gente saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube arroba rádio e tv justiça Acesse o nosso site Acesse o nosso site anmel ти e guilt arroba O Bass Música Obrigado.